E aí pessoal, sou o Gregório do Vivia, eu tô no canal da Mix, e eu vou responder agora a tag ou isso ou aquilo. Então o pessoal acabou de me explicar aqui como é que funciona, é baseado naquele would you rather, que é tipo o que você prefere, né, um pote de sorvete ou Nutella. Então eles vão fazer perguntas e eu vou ter que responder aqui ao pessoal o que é que eu prefiro, isso ou aquilo. Vamos lá? Rio de Janeiro, dia de semana, São Paulo, final de semana. Um beijinho não é tão mais prático? Janela pra ir dormindo assim. Nunca mais ler um livro. Um elefante do tamanho de um filhote, deve ser muito fofo. Uma rua na cidade natal como é o nome, deve ser fofo, tá morrado. Eu e o jovem, várias coisas eu queria evitar nessa vida. Meias molhadas, escovar o dente a punk. Alface assado. Eduardo, e pessoal, tá estreando agora, desculpe o transtorno. Então não deixem de ver, desculpe o transtorno, viu? Corre lá e acho que vocês vão curtir. E se inscrevam no canal do Porta se quiserem também, já que vocês já estão no YouTube. E aí E aí Tchau, tchau.